Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Small Package Meu Deus, há tanto tempo que eu já não faço um Small Package E bem, por que razão estarei eu a fazer um Small Package agora? Bem, Douda Louis anunciou, é oficial, está no site da Douda Louis, no douda Louis.com Muita gentinha acabou de perder o emprego É verdade, então nós temos aqui uma lista de todas as pessoas até agora Porque isto tem sido cada vez mais pessoas anunciadas ao longo do... Desde a altura em que as primeiras duas foram anunciadas Por isso isto foi uma pumba, 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 pumba Até um árbitro já foi bordo a fora Isto está aqui uma coisa que se calhar no fim do dia já foi metade da roster Mas pronto, quem é que não foram despedidos, atenção Não foram despedidos, ninguém aqui está... Nada na notícia que a Douda Louis publicou diz que foram despedidos Has come to terms on the release Isto é uma maneira de a Douda Louis dizer, apá, contratos acabaram e não foram renovados Porque afinal de contas a Douda Louis hoje em dia já não despede ninguém Deixa que o contrato acaba e depois não renova e as pessoas vão-se embora Por isso, quem é que vocês já não vão ver no Monday Night Raw e no Friday Night Smackdown Bem, Drew McIntyre, Jinder Mahal, é verdade Dois terços dos 3MB, bordo a fora Drew McIntyre, sinceramente, é um... é pena Eu acho que ainda podia... era algo que ainda podia ter sido feito com ele Eu acho que era uma figura que podia ter ficado Jinder Mahal, muita gente já sabe que eu não sou o maior fã do mundo dele Mas eu acho que eles, dentro do 3MB, andavam a fazer umas coisas engraçadas Eles eram, de certa maneira, o Job Squad De hoje em dia, por isso, é um bocado surpreendente De vê-los a irem-se embora Especialmente agora, que andavam a ganhar alguma preponderância Com a situação do El Torito e do Hornswoggle, opá Estava... tinha o seu lugarzinho no pre-show, opá, não sei o que é que aconteceu Mas bem, chegou a altura de um novo contrato e eles eram... ah, não Seguir, Aksana É, ok, pode ser, sinceramente Acabaram de subir duas divas da NXT Eu acho que, sinceramente, a divisão de divas não... tem gente que simplesmente não está a ser usada Aksana estaria, provavelmente, ao topo dessa lista, por isso Adeus, adeus, não é covarde de deixar soldados Mas também não fazia grande coisa A seguir, Kurt Hawkins Sim, este gajo não estava nem preso, é verdade Ah, para quem já não se lembra dele, ele era um Edgehead Juntamente com, no inicio, o Zack Ryder Pá, eles... o Kurt Hawkins e o Zack Ryder até foram uma... uma tag team Os Major Brothers Ahm... Kurt Hawkins, que agora andava na NXT Com uma gimmick pseudo-motoqueira The Prince of Queens Porque ele é de Queens, pelos bichos Ahm... pronto, lá se vai embora Nada... não havia nada para ele, por isso O contrato acabou, bora da fora E aqui está um nome surpreendente Que eu, muito sinceramente, não estava à espera de ver numa lista destas Theodore Long É verdade, já não há mais tag team matches para ninguém Não, claro que há, mas não da maneira que o Teddy os anunciava Pena, pena, eu, muito sinceramente, agora que o Rod estava sem... Estava numa situação de não ter um General Manager Pronto, o Brad Maddox também foi despedido, entre aspas Eu estava à espera que o Theodore Long estivesse no topo da lista de pessoas que poderiam dizer Ah, aqui está o no General Manager É pena Acho pena, eu acho que ele fazia um trabalho espetacular Como figura de autoridade Mas pronto, também é outro que já se foi embora A seguir, Camacho Andava na NXT Desde que se... não se separou Mas desde que o único desapareceu e teve de ir para debaixo da máscara assim cara Ah, o homem não andava a fazer mais nada E um Latino Hill A solta pelo... pelo roster da NXT Não fazia grande coisa Brothers Clay Olha, aí está um homem que Desde que disse que era um Main Event Player Nunca mais apareceu em lado nenhum Apareceu na NXT Deu acho que uma... Lixou os dentes ao Isaiah Neville E depois desapareceu Finalmente, despedida Tive a ser não aproveitado como um Monster Hill Que era o que ele devia ter sido desde o inicio E se calhar não estava a ser desperdiçado desta maneira Eu acho que ele ainda tinha algumas qualidades que podiam ser aproveitadas Mas pronto, Funkasaurus É o que a Dolly consegue fazer com um homem destes Ou seja Evan Bourne Olha que está uma pena enorme Muita gente especulava que este homem estaria prestes a regressar Para o Mid Card, claro, da Dolly E... Nada feito, é pena Mas pronto, podem contar com o regresso de Matt Seidel A cena independente norte-americana O que há de ser espetacular E lá de aparecer aí na Ring of Honor Ou uma cena assim Vai ser fixe Yoshitatsu Esteve na NXT Esteve na NXT Deu uma vez porrada ao Sheamus Pelo que sei, há muito tempo E não fez grande coisa Pelos vistos, há tempos andava-se a safar muito bem nas aulas de promos O Dusty Rhodes até estava a dizer que ele estava a fazer um bom trabalho Mas não foi lá nenhum É pena E finalmente Mark Harris Arbitro Pronto, é um árbitro Que o contrato acabou Se for preciso de alguém Eles trazem o DanXE Que também tem o seu próprio conjunto de árbitros Por isso Vai ser interessante E bem O que é que se vê aqui Muitas baixas no low card Uma na divisão de divas Isto quer dizer que vai subir pessoas para a main roster da NXT? Não O que isto quer dizer é que E espero eu Muita gente que está meio desaparecida No meio da Toda a gente não usada Devido aos Drew McIntyre e aos Jinderman Halls que desapareceram São duas spots na main roster Que apareçam e que façam alguma coisa Têm de tomar o lugar desta malta que estava a ser usada em televisão Por isso esta malta tem de ser usada Pronto, porque há lugares agora que estão para ocupar Há minutos preciosos num raw de 3 horas que precisam de ser preenchidos De alguma maneira Por isso é pá Se eles alongassem alguns combates que merecem ser alongados Em vez de meterem combates que ninguém quer saber E isso é que era fixe Mas pronto Até agora foi Todas estas Não despedimentos Mas sim Prontos Adeus vai-te embora já no 3 de contrato É basicamente o que aconteceu É tudo o que está anunciado até agora Nada quer dizer que amanhã Não expirem mais contratos de 2 ou 3 pessoas Amanhã outros 3 ou 4 Mas bem Quando isso acontecer Eu estarei aqui e vos direi Facebook.com.br SmartClone Oficial Youtube.com.br MrMister Aqui em direto para vocês Muito obrigado pela vossa pergunta Presença e para um small package Bastante grandinho Não se esqueçam Sábado é a antevisão Do Slammiversary aqui no SmartClone Por isso Muito obrigado pela vossa presença Minha gente E até para a semana Até para a semana não Até sábado Fiquem bem